O que você acha dessa clínica sobre a junção da CB-MMA com a Fedoração Pernambucana de MMA? O que você acha dessa clínica sobre a junção da CB-MMA com a Fedoração Pernambucana de MMA? O que você acha dessa clínica sobre a junção da CB-MMA com a Fedoração Pernambucana de MMA? O que você acha dessa clínica sobre a junção da CB-MMA com a Fedoração Pernambucana de MMA? O que você acha dessa clínica sobre a junção da CB-MMA com a Fedoração Pernambucana de MMA? O que você acha dessa clínica sobre a junção da CB-MMA com a Fedoração Pernambucana de MMA? Nenhum evento daqui chegou a tantas etapas, né? É, a palavra melhor eu prefiro deixar para que o povo veja isso, mas que é um evento que vem trabalhando muito bem. Eu venho para a 8ª edição na direção de Evan Silva. E fora essas edições da 8ª que eu vou fazer aqui no Brasil, eu também tenho uma edição em Natal que é do Paradas R&Fight. Tem uma edição lá também, que é sob o meu comando também, que estaremos fazendo outra edição agora em janeiro, se Deus quiser. Onde lá eu conto com parceria de um grande parceiro que eu tenho em Rio Grande do Norte, que é o Denis, um cara que tem muitos lutadores bons para fechar um card de qualquer evento aí. Enfim, graças a Deus, eu estou rodeado de bons profissionais como o Marcos Vinícius. E nessas horas foge de nome, mas todos aqueles nomes que estão comigo sabem que eu preciso do apoio de todos. Inclusive, estou contando agora com o apoio da Meia Guarda, será uma satisfação enorme contar com você no GFC 8. Boa. Se você quiser agradecer a alguém, agradecer os apoios aí. Quero agradecer primeiro ao site Meia Guarda, agradecer ao meu amigo Marcos Vinícius, companheiro de trabalho, de profissão, que também além de promotor, sou lutador de MMA. E agradecer aos meus patrocinadores, que é a Bad Boy, Isa Calçados, que é lá de Garanhuns. Enfim, todos aqueles que estão aí junto ao GFC, que venham somar cada vez mais para que nós possamos crescer. Só para encerrar. Lembrando que você é lutador de MMA, comenta para a gente como é que está o seu cartel, se tem alguma luta marcada. Mas eu vim de Vitória agora, vim de nocaute aí em cima de Argentina, sou campeão internacional, luto de 61, certo? Já tenho um cargo de bom aí, estou com 83. Estudei de MMA, porque de vale tudo eu tenho um para mais de 10 lutas. Eu sou um lutador um pouquinho experiente. E assim, estou aqui aprendendo cada vez mais, né? Eu sei, eu sei. Eu sei.